Muito bem meus amigos, então vamos lá, vamos precisar de 2 kg de sardinha, vamos precisar de 1 cebola e 4 dentes de alho, vamos também precisar de 1 kg de tomate, cheiro verde, pimentão, pimenta do reino, 100 ml de vinagre, 100 ml de óleo e todos esses ingredientes vão estar na descrição. Os tomates pessoal, já lavei, lavei direitinho, tirei aquela ponta dele, onde fica o galinho, onde empei tudinho e vamos colocar todos os tomates no liquidificador e triturar esse tomate, então vamos lá. Aí depois que já começou a triturar, vamos acrescentar os outros ingredientes, vamos colocar a cebola, vamos também colocar o alho, essa receita fica muito gostosa pessoal. Então o segredo dessa sardinha está aqui, o pimentão nesse molho que nós estamos preparando, o óleo e o vinagre. Agora tudo a gosto, o sal, aí você prova depois, experimente para ver se está bom de sal, mas não coloque muito não, pimenta do reino e vamos lá deixar triturar. Olha só, misturou tudo e já o cheiro já fica uma delícia, vocês perceberam que eu não coloquei o cheiro verde né, essa é o segredo, o cheiro verde a gente não vai bater não no liquidificador. Aqui pessoal, tem dois quilos de sardinha, mas vocês podem fazer essa receita com um quilo de sardinha, não precisa ser dois, e os ingredientes você faz a metade, só a cebola que você pode deixar um. Então eu já coloquei aqui todas as sardinhas, e agora vou colocar o molho que nós preparamos. Então o segredo é cobrir tudo, cobrir as sardinhas, agora por último vem o cheiro verde, que vai dar aquele sabor especial, só o cheiro verde tem. E vamos deixar aqui por 15 minutos, pessoal é 15 minutos após começar a levantar a pressão, quando começar a panela fazer barulho da pressão, é que você vai contar 15 minutos. Então após 15 minutos, porque estava na pressão, olha como ficou pessoal, deixa eu colocar aqui, opa está um pouco atrapalhado, já coloquei um arrozinho já, e daqui eu já vou almoçar pessoal, e vocês vão gostar. E esse molho ficou uma delícia mesmo, muito saboroso. Pessoal, se vocês gostaram, compartilhe, se inscreva aí no canal, aqui no canal Arte Dois Irmãos, também aqui no canal Que Precisa, deixe o seu like, e deixe um comentário aí pra nós, tá certo pessoal? Muito obrigado mesmo, vocês estão ajudando muito o nosso canal. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.